Quanto tempo vai nos custar Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Te Tau Anangê Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Já nem me lembro da primeira vez que a Cota disse Teu Cota tá cansado, o Cota tava triste E eu nunca ouvi queixar-se o Cota é muito a ris Mas água mole é muita nessa vida, Luís De vez em quando há que limpar a casa Olhar para o que não serve e lhe meter no lixo Deixar a ferida virar cicatriz Dança da vida deu-me melodia Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste Sou o mesmo filho como tu criaste Tô agradecido, não me falta nada Mantenho firme, tô a correr atrás Se o Dino falam em mudar o Win, falam um projeto Tô falando mais Se eu perguntar eu vou ter meu primo Não vou patriar, mas quem são os teus pães? Te Tau Anangê Quanto tempo pode encontrar? Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Te Tau Anangê Quanto tempo pode encontrar? Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar